Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o menor e melhor canal do mundo. Vídeo de hoje trazendo aqui joguinho grátis, rápido, leve pra caramba que eu encontrei nesse time. Na verdade eu encontrei não, né? Quem indicou aí foi o Tarley Oliveira. Tarley, se você estiver vendo esse vídeo, um salve, um abraço pra você e obrigado pela indicação, meu querido canela de cachorro. Então hoje, vamos testar aqui o Vulser, que é um jogo gratuito, um RPGzinho de caça de monstros, né? Que é gratuito na Steam, eu já falei que é gratuito várias vezes. Entrar aqui, ó, meu nascimento, tem antes de Cristo? Não tem antes de Cristo. Mas pra quem não sabe, aí eu tô chegando aí nos meus 40 anos, eu tô em 1989. A data aqui, ó, 8 de nove de oi. Não, pera, esse é o mês. Então, um mês aqui pra baixo. Isso, tô bugado já. É isso, ó lá, registrei. Vamos aceitar aqui os termos. Não li, não li, não lerei. Não li, não li, não lerei. Não li, não li. Ó, se eu sumir, vocês já sabem, né? Foi coisa de chinês, cara. Foi coisa de chinês. Bateram aqui na porta da minha casa, me levaram embora. E é isso, li os termos de privacidade. Ah, esse aplicativo quer ver você enquanto você toma banho. Tudo bem, cara, tudo bem. Tem nada lá pra vocês verem também. Como vocês podem ver o jogo que tá em japonês. Ah, Charles, como é que você vai jogar um jogo em japonês, você entende japonês? A gente vai aqui pelo Acheishon. Qualquer gamer antigo, velho, tem esse dom de deduzir as coisas. Qualquer cara aí que nasceu antes dos anos 90 e jogou Resident Evil Code e Verônica tem essas manhas. Mas a gente vai, ó. Essa é uma linda história sobre guerreiros que viviam com criaturas no pôr do sol. E até que então surgiu uma entidade maligna que lutou contra as criaturas. E aí ela dizimou as criaturas. E o que sobrou do nosso mundo tá inundado com lapas. Tá escrito isso aqui, mas eu tô deduzindo. Já falo com vocês, é o poder da dedução. O quê? Buguei, foi tudo. Lembrando que é a primeira vez que eu tô jogando esse game aqui, né? Então eu não faço nem ideia de como ele funciona, sobre o que é. Mas enfim, a gente vai descobrir junto. Não tem problema não. É jogo grátis, cara. Não tem como jogo grátis ser ruim. Jogo grátis aí pra passar um tempinho. Gráficos bem legais, inclusive. É uma pena não ter tradução. A Sakura aqui, ó. Não tem como esquipar as cenas. Isso é péssimo. Bom, não parece um jogo pesado também. A placa de vídeo tá dormindo aqui. Mas o gráfico é bem bonito. Eu queria um MMO nesse gráfico. O Pokémon caiu de maduro. Então aqui a gente tá controlando. Lembra o gráfico de Kurt Spell? Ó, bem bonitinho, bem legal. Gostei bastante. Esses gráficos assim... De anime em Cell Shading. Acho que é assim que é o nome, né? Mas bem legal. Cara, imagina um Pokémon assim. Ah, eu já ia me esquecendo, cara. Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos. O menor e melhor canal do mundo. Não sei se eu falei isso. Porque eu tô velho. A memória não funciona mais. Se você tá chegando exatamente por agora, só procure um lugar confortável pra se sentar. Sempre olhando se não tem ninguém antes. Olha mesmo, velho. Confere aí se não tem ninguém antes. E bora lá, então. Conhecer esse jogo aqui. Que eu já esqueci o nome também, né? Vucu Vucu, Vurco Zéu, alguma coisa assim. O importante é que ele é legal. Ele é legal. Bota em fé. A criatura mágica me deu... Uma Orbe de Fogo que entrou no meu corpo e me fez brilhar. Ai, que delícia! Isso é invasão, cara. Invasão de espaço público. Não, invasão de espaço alheio. E ela virou Sete Esferas do Dragão. Eu imagino que seja um RPG linear, né? Porque até então... O jogo não deixa a gente nem esquipar as coisas. Tipo, você pode esquipar o chat, obviamente. E essa aqui é ela, crescida? Será? Acho que é ela, crescida. A vontade de morrer do caralho, bicho. A cara do maluco. Tipo, eu não acredito que eu tenho que levar essa maluca, velho, na minha carroça. E aí apareceu o Capotomo. A um não vai sair no soco com o bicho. Ué, e aí? Eles estão apresentando os personagens. O cara foi pedir ajuda, é isso? A maluca tá lá no meio da estrada brigando com... Com um pokémon no soco. Que isso? Maluco. Vem pra cá pra tu ver, se tu não morre o pau. Ok. Então é assim que capturem um pokémon. Você não precisa de pokebola, você não precisa de nada. Pokegado. Aí apareceram os adolescentes calvos. Vai pokémon, acabei de te conquistar, cara. Vamos lá. Ela monta no pokémon pra quê? Se o bicho recebe uma pancada ali, ela toma junto. Ok. Não faço nem ideia do que fazer. É um action. É um action. Basicamente você só segura o espaço do mouse. E ela dá um ataquezão no bicho. Não tem esquiva, não tem nada. Você literalmente só faz isso. Você segura. E dá um ataquezão no bicho. Tá. Tô sem ponto de skill. Mas e aí? Ah, e ela só bate normalmente. Eram três. Mulher desvia. Ok, fácil. Logicamente é um tutorial, né? Então faz sentido que seja assim. Mas bem fácil. Não sei se o som tá muito baixo pra vocês aí, mas tá tocando uma música bem legalzinha. Bem temática mesmo. Outra coisa que eu não tenho certeza é se o jogo tem multiplayer. Pelo menos na Steam tava apontando que ele é de um jogador só. Então eu imagino que não tem a possibilidade de multiplayer, mas seria interessante. Poder jogar com pelo menos mais uma pessoa. Os personagens são bem parecidos com os personagens de Genshin Impact. Eu entendi a referência. Os japoneses, sempre japoneses, né? Jogo japonês sem câmeras estranhas não é jogo japonês. Na verdade é jogo oriental. Sem câmeras sugestivas não é um jogo oriental. Cara, muito bem feito. Ó, efeito na água. Muito bem feito. A gente tem que caçar aquele bicho que tá com o símbolo laranja ali. Que é o gaviãozinho que tá lá na frente. Todo mundo querendo atacar a gente. Ok. O bicho é nível 1. Uma estrela basicamente de dificuldade. Tá. Eu acho estranho a gente não ter... Uma esquiva. Você tem que sair no tempo certo, mas você não tem uma esquiva. Então é igual ao Dark Souls. Ai, ferrou. Levanta, mulher. É igual ao Dark Souls. Uma porrada sai. E essa área vermelha que derruba a gente. Ó. Tomei duas de bobeira. Eu não vou morrer no tutorial desse jogo. Nem a pau. Será? Isso aqui é o quê? Ah, isso recupera a vida. Que droga. Tá, é dois golpes e a gente sai. Um, dois. Ah, é isso. Tem que pegar as manhas desse negócio de não ter uma esquiva. E aqui é só chegar no bichinho. E curar ele pra gente poder dominar ele. É um jogo basicamente de captura. Aqui você tem acesso aos status. E beleza. Então, é um jogo linear de captura de criaturas. Captura e combate de criaturas. É quase um Monster Hunter misturado com Pokémon. Só que linear. Interessante. E até agora eu não vi um homem nesse jogo. Aliás, só o cara da carroça. O I-Full Monster Simulation. A cidade basicamente é a central, né? O lobby. Onde você vai upar os seus bichos ou fazer outras coisas. Quando você cresce muito, mas continua com cara de criança. Ah, nossa nova batalha. Tá mostrando ali o ponto fraco. Eu posso apertar dois. Para dar um ataquezinho. Então, cada bicho tem um tipo de ataque diferente. O dois também quebra o bicho. Ai, eu não tô me sentindo muito bem. E é isso. Ah, bem diferente. Esse bicho tem dois ataques diferentes. Ah, bem diferente. Bom, joguei esse skill no tempo errado. Droga. Vou ter que dar ataque básico nele pra carregar. E aí. É, esse bicho é bem defensivo. Nossa, troquei de boneco na hora errada. Mas deu bom, hein? Deu bom. Agora você chega aqui, ó. Nossa, não. É isso. Capturamos aqui um... Não sei o que é isso. Parece uma salamandra com asas. Essa opção aqui, basicamente... É o que? Ah, a gente consegue comprar bonecos, é isso? Pra trocar de... É a primeira vez que eu vejo um personagem masculino, como eu disse pra vocês. A gente consegue trocar os protagonistas, basicamente. Eu acho. Custam 20 mil moedas. É lindo. Muito bonito. Protagonista eu acho que não. A gente consegue trocar os companheiros. Ou adicionar eles à equipe. Tem algumas variações aqui. Basicamente. Isso aqui eu imagino que sejam os pacotes com os companheiros, ó. Só que você tem que comprar. Então é isso. O jogo é gratuito. Mas os parceiros, basicamente, você consegue comprar. Eles. A minha Steam tá na Argentina, obviamente. Porque os preços... né? Enfim. Mas... Aqui é a RS, ó. 1690, 1690... 1619, na verdade. Tem vários tipos de personagens diferentes. Que você pode comprar pra integrar a sua equipe. Mas imagino que dê pra você jogar gratuitamente também. Só que esses personagens, eles têm elementos diferentes, ó. Basicamente um Genshin Impact. Só que você compra os bonecos. Esses da primeira estrela aqui, de duas estrelas. Você compra com moedas gratuitas do jogo. E os últimos com dinheiro real. Bom, vou fazer o seguinte. Vou aproveitar. Eu acho que... Deu pra ver bastante sobre o jogo, né? Obviamente vão abrir outras criaturas. Vão ter mais habilidades. O jogo... Ele vai ficar meio que nisso de... A gente volta pro lobby. Pega a missão. Volta pro campo. Enfrenta os bichos. Volta pro lobby. Então é um Monster Hunter, digamos assim. Mas com um background de anime. Ó, os bichos tão tretando ali. Treta de bicho. Uma rinha de... Pokémon... Você sabe que Pokémon é rinha de galo. Só que legalizada pra crianças, né? Então, basicamente é a mesma coisa. E, assim. Eu achei legal. Pra um jogo gratuito. Obviamente ele tem aquelas opções de comprar. Ali você vai acabar não resistindo. E vai gastar grana com a cindole de qualquer forma. Mas, pra quem tá sem nada pra jogar, cara. Pra quem tá meio saturado de MMORPG. Ou de jogar League of Legends. Ou jogos competitivos aí. Acho que essa aqui é uma boa opção. É uma boa saída. Eu só não achei a opção de multiplayer, né? Obviamente a gente podia ter uma opçãozinha de multiplayer. Pra poder permitir você jogar com outras pessoas na Steam. Então, eu não sei se isso o jogo tem. E, obviamente, também. A tradução pra português. Ou, pelo menos, pra inglês. Faz bastante falta pra você entender ali rapidamente as coisas. Mas, de modo geral. É um jogo bem legal. Gratuito ainda. Mano, já tá melhor que muito jogo pago aí. Eu acho que vale a pena demais. Pelo menos você testar pra conhecer, né? Pra dar uma olhadinha. Às vezes você tá no TED aí. Quer testar alguma coisa nova. Uma coisa que seja diferente do convencional. Acho que vale bastante a pena. Beleza? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Caso vocês queiram jogar esse jogo aqui. No mais, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a presença de cada um de vocês. Se quiserem contribuir com like, dislike, comentário, compartilhamento, receita de bolo. Fiquem à vontade. Vocês são muito bem-vindos por aqui. Nos vemos na próxima. Valeu. Falou. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.